Saudações meus amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no Meiloço, eu sou Caio Nobre, sim bora pra mais um conteúdo de Mortal Kombat 1 nesse canal delicioso, sim rapaz, Camelion chegou aí pra gente na última terça-feira, nós já upamos aqui a boneca até o seu level máximo e no vídeo de hoje pessoal, eu vou mostrar pra vocês tudo que tem disponível pra ela, tanto a paleta de cores pra sua skin principal, seus brutales ali, entre outras recompensas que nós conseguimos ao atingir o level 15, que é o máximo pra cada um dos Camelions e tal, então sejam todos muito bem-vindos aí, não se esqueçam de deixar o seu likezão pra poder dar uma força, se inscrever aí no canal, estamos nos aproximando da marca dos 100 mil inscritos e ativem o sininho das notificações pra vocês não perderem absolutamente nada por aqui, beleza pessoal? Contamos aí com a ajuda de vocês, então sim bora lá, sem mais delongas, deixa eu trocar minha tela aqui, uma coisa pessoal, que eu vi a galera comentando nas redes sociais, né, porque eu peguei um print da Camelion no máximo aqui quando eu atingi o level 15, e aí eu publiquei lá falando que nós teremos vídeo aqui no canal e tudo, e algumas pessoas estavam perguntando como é que eu upei a personagem, né, de forma mais rápida, por assim dizer, e eu só vou mostrar pra vocês rapidão, inclusive tem vídeo aqui no canal, tá, mostrando esse método que eu utilizei aqui, que na verdade é um cenário na colônia Tarkatânia, né, que eu já fiz vídeo aqui inclusive, reforço mais uma vez, que é esta fase aqui pessoal, ó, de 3 lutas, chamada a banda voltou, tá, então vocês jogando essa fase aqui, os personagens estão no level 37, vocês conseguem evoluir mais rapidamente, utilizando, neste caso aqui, ó, deixa eu até mostrar pra vocês a minha configuração, apertei o botão errado aqui, ó, mas vamos voltar, utilizando essa configuração aqui, ó, de relíquias e talismã, o talismã não preciso utilizar, tá, de buenas, mas eu utilizei essa relíquia aqui, que eu já apresentei em vídeos pra vocês também no canal, vou deixar estes vídeos, tanto dessa fase, quanto dessa relíquia, no comentário fixado aqui pra vocês conferirem lá a questão da utilização delas, tá bom? Mas foi basicamente assim que eu upei a Camelion até o talo aqui, porque neste cenário, nessa fase, é o ponto que a gente mais tá conseguindo ganhar XP, dentre todos, né, nem na torre do tempo a gente tá conseguindo ganhar tanto assim, porque eles nerfaram pra caramba aquela torre lá, então, pra quem tava perguntando aí nas redes sociais, até mesmo aqui no canal, na aba comunidade e tal, tá aí, meus amigos, é só vocês jogarem nesse cenário ali, seguindo até mesmo os vídeos que eu vou deixar no comentário fixado. Agora, bora dar uma olhadinha aqui na nossa querida Camelion e o que que ela tem disponível, né, Vamos lá, parcerias, temos aqui Camelion, galera, upado aqui até o seu level máximo, bora ele aqui do level 1 pra gente poder ir acompanhando, ó Nós temos aqui uma cor que a gente desbloqueia pro personagem, o seu Brutality, o cartão de combate primeiro plano aqui também, fichas de Fatality que a gente pode adquirir, aparência, a gente vai ver as aparências com mais calma daqui a pouco no menu de customização, mais um cartão de combate aqui, cartão de combate primeiro plano novamente, mais uma aparência pra personagem, outro cartão de combate aqui no level 9 mais uma aparência, o Brutality aqui no level 11, o segundo Brutality dela, cartão de combate aqui no level 12 outro no level 13, mais fichas de Fatalities aqui e o seu último cartão de combate que todos os personagens tem, né, com seu nome em destaque nele ali e por fim, o level 15 com mais uma aparência e o cartão de combate então, Camelion aqui, notá-lo pra vocês, meus amigos, bora lá na customização da personagem opa, a antena de lutador, volta pra gente poder ver toda a paleta de cores dela de perto, né vamos lá nossa querida Camelion está aqui, devidamente preparada estamos aí, ó Camelion tradicional, né, que é a skin padrão dela, né, a cor padrão no caso que inclusive a modelagem da personagem, o pessoal estava até comentando na live que a gente estava fazendo tudo The Last ficou muito legal, cara, ela ficou muito bonita, né, a Camelion no caso aí, ó, temos aqui essa skin verdinha que remete aos jogos antigos, cara eu bati o olho aqui pra ver essa skin verde, né, a paleta de cor verde falei, pô, que legal, remete muito aos jogos antigos de fato temos aqui Camelion com essa cor verdinha aqui, ó muito da hora, né, velho muito legal essa coloração show de bola vamos lá pra próxima aqui a gente tem um verde na verdade é o mesmo tom de verde algumas partes da roupa dela que está com um tom mais de marrom, né, vamos dizer assim que eles deram uma alterada aqui nessa tonalidade da cor opa saiu aqui sem querer eu queria só tirar o HUDzinho aqui, ó aí, ó nossa querida Camelion também com a cor verde mas uma tonalidade marrom ao invés desse preto, né que ela utiliza aqui em alguns é, nessa parte de couro da roupa dela, por assim dizer, né aí a gente tem aqui embaixo também essa cor mais avermelhada da personagem também outra aqui da paleta de cores dela achei bem legal bem massa temos essa daqui também que mistura mais cores, né a gente tem um tom de laranja, verde uma espécie de vermelho, sei lá, um bonina tem marrom em algumas partes aqui de couro da roupa dela também, ó ficou bem legal bem massa também e por fim, essa daqui é a última aparência, né a última paleta de cor, né que a gente desbloqueia pra personagem lá no level 15 como eu acabei de mostrar aqui pra vocês, ó aqui já mistura outros tons de cores tem um preto ali tem um pouquinho um marrom um pouco mais escuro, na verdade um rosa, azul e por aí vai então ela aqui ficou meio arco-íris, né misturando um monte de cor mas ficou bem legal, cara assim, algumas eu gostei bem menos do que outras por assim dizer, né essa verdona aqui foi uma das que eu mais gostei porque remete realmente aos jogos clássicos ali, sabe achei muito massa essa daqui eu já não curti tanto, né a mudança na coloração dessa parte de couro da roupa dela ali e tal digamos que é de couro, né mas ficou bem legal, cara a paleta de cores dela aqui quero muito ver quais outras skins eles vão trazer pra personagem futuramente assim como eles fizeram com outros camels, né que tem skins clássicas de outros jogos e tudo mais então assim, basicamente o que nós temos aqui da Camelion é isso de paleta de cores agora, pessoal eu vou fazer um pequeno corte aqui no vídeo e a gente vai conferir os dois Brutalities da personagem, beleza? então vamos lá belezinha, minha gente estamos aqui já devidamente preparados no final do round contra o nosso querido Reptile a nossa cobaia aí de sempre pra poder efetuar os Brutalities aqui dos personagens já tô aqui na parte de finalizações Brutalities de parceria pra gente poder conferir o primeiro Brutality aqui da Camelion é esse corte de combo e vocês podem ver ali embaixo que os requisitos pra gente poder fazer nós precisamos estar com o disfarce da Kitana ou seja, a variação da Kitana tem que estar ativa a gente vai fazer um agarrão pra frente com o personagem principal e apertar dois pra baixo aqui pra poder efetuar esse Brutality beleza? Então, bora lá ver qual é Disfarce da Kitana tá ativo Dois pra baixo, dois pra baixo Aê, danado Olha aí, rapaz, que doideira Pô, que da hora, mano Ela ficando ali no cenário com o lequinho Banano, que da hora, rapaz Legal Esse é o primeiro Brutality da Camellon, pessoal A gente ainda tem mais um, né Um total de dois aí que a gente desbloqueia pra cada um dos Camellons Vou fazer mais um cortezinho E a gente já volta pra poder ver o próximo Belezeira, pessoal Já estamos de volta aqui Depois de fazer esse cortezinho Bora ver aqui o próximo Brutality, né O segundo da personagem Chamado Presa a Você A gente precisa estar com a variação Da nossa querida Jade Aí a gente tem que apertar o golpe de R1 Que ela vai mandar, provavelmente, o boomerang dela A gente tem que segurar pra cima Quando a gente apertar E devemos estar a um salto de distância O último golpe deve ser o Gladio Se a gente for olhar aqui, ó Na variação da Jade Gladio é justamente o boomerang que ela ataca Então, bora dar uma conferida aqui, ó Deixa eu esperar a variação da Jade entrar Tá na da Kitana, ó Aí vai trocar pra da Milena Show Vamos esperar trocar pra da Jade E a gente já faz, ó Segurando pra cima, né Que falou ali Bora Toma aí, ó Olha, boomerang na boca, irmão Ô, louco Ha, ha, ha Cê tá é louco, irmão Foi bem Inda face ali do personagem Que que é isso? Brabo demais o negócio Bom, meus amigos É isso Esses são os brutales da nossa querida Camelion Fatality aí Todo mundo já tá ligado qual que é, né Nós vimos no Combat Cash Apresentamos aqui no canal pra vocês também Tudo Mas O que eu queria mostrar Da personagem, pessoal É isso Tudo que nós temos da Camelion disponível ali Dos cartões de combate Paleta de cores ali da personagem também E esses dois brutales também Que a gente consegue desbloquear E evoluir no seu nível de maestria Curtir os brutales Não são nada assim Muito absurdo Tipo Uau, né Mas ficaram bem legais Pelas referências Que eles trazem As personagens ali Que ela tá, digamos Imitando, né Então Deixa aí embaixo agora nos comentários Se vocês estão curtindo a Camelion Se vocês já estão jogando com ela Se vocês já experimentaram ali, né A personagem Junto com os bonecos Que vocês estão acostumados aí A enfrentar E eu ainda vou trazer um vídeo Com relação a Camelion O quanto ela pode ser apelona Então fiquem ligados aqui no canal, pessoal Que teremos mais vídeos sim De Mortal Kombat 1 Muito obrigado mais uma vez aí Pela audiência de vocês Pela paciência Pelo apoio imenso Que vocês dão nesses conteúdos aqui Vou ficando por aqui, pessoal Deixa o seu likezão Se inscreve no canal E ativa o sininho Pra não perder a notificação Dos próximos vídeos Beijão Pra todos vocês aí Até mais E Fuemos Meus amigos